Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, meninas, primeiramente aí, quero agradecer os 60 mil inscritos aqui no nosso canal, tô muito feliz, agradeço demais a confiança de vocês, tá? O que eu puder trazer de bom pra vocês aqui, com certeza eu vou trazer, tá certo? Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu desenvolvo, tudo que eu vejo de novidade, eu penso em trazer pra vocês, tá? O nosso laço franzido Jéssica aí da G Andrade, bombou, né, lá no Instagram e aqui também no YouTube, então, muita gratidão a vocês e a G também por ter compartilhado essa ideia maravilhosa, fantástica conosco, tá? Pra mim, essa foi a descoberta do ano aqui no Mundo dos Laços, tá? Jéssica, meu amor, um beijo pra você, que Deus te abençoe, faça muito sucesso, se tiver mais riquinhas, é só trazer aqui pro nosso canal que vai ser um prazer em compartilhar com minhas alunas, tá bom? Então, meninas, na aula de hoje, ó, tô trazendo aqui pra vocês o lacinho cruzado, o lacinho gravatinha e o lacinho catavento. Então, três laços em um aqui, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo a gente tem o catavento, aqui eu tenho o cruzado e aqui eu tenho o gravatinha, tá? Tô usando aqui minha tagzinha lá da Infinito A de metal, lá do site da Carla Cristina, vou deixar o contato na descrição. Se você fizer uma compra no site, concorre a um vale-compras no valor de cem reais no final do mês, tá? Agora, no mês de outubro, a ganhadora foi minha seguidora aqui do canal, porque tem outras laceiras concorrendo também a esse vale-compras. Então, foi uma de vocês aqui, eu até marquei ela lá no Instagram, quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto, tá certo? A tagzinha de papel, ó, ela dá a print, graf e etiquetas, a Gilmara, as minhas alunas têm um desconto aí de 10%, tá bom? Em alguns materiais que ela tem disponível lá, então, só é você ver lá com ela o que tá disponível no desconto, tá? Trouxe esse lacinho aqui como tema de Natal também, tá certo, gente? É, depois que eu colei a tagzinha aqui, ó, eu digo, eita, ela dá pra ter colocado um biscoizinho nele, né, né, aí vi esse aqui da Carol Ribeiro, ó, ela me enviou uns biscoizinhos aqui de Natal, gente, vou deixar o contato da Carol aqui, ó, maravilhoso, gente. Olha pra cá, gente, eu até deixei o último vídeo aí, né, foi o recebido da Carol Ribeiro, quero mandar um beijo pra Carol, mais uma vez aí, obrigado pela confiança, tá bom? E se vocês quiserem, meninas, encomendar, corre, tá bom? Porque esse mês de novembro pra dezembro, né, as meninas começam a fechar as agendas por conta dos pedidos, tá bom? Então, vai lá, faz seu pedido, aproveita aí, tá? Ó, gente, eu vi esse biscoizinho aqui, ele tem somente 5,5 cm, ó, tamanho dele aqui, ó, dá super certo aqui em cima do nosso lacinho, mas eu só vim lembrar disso depois que eu coloquei a minha tagzinha aqui. Chega, tive raiva de mim, mas tudo bem, ó, só pra vocês verem que também com o biscoizinho dá bem certinho aqui, eita, caiu. E também pensei em colocar esses pontinhos aqui, esses hot fixinho aqui, ó, com a cola T6000, que tem esse biquinho aqui, né, pra quem ainda não sabe, ó, o biquinho fininho, que ajuda bastante aí em alguns acabamentos, e o nosso pega-pérolos, né, a gente vai pegando aqui, ó, e aplicando aqui no lacinho. Pensei em fazer isso, então, usem a criatividade de vocês aí também, tá? É... E pra colar o biscoit também, pessoal, eu posso tá usando uma dessas três colas, a T6000, a Tec Bond 3 e a MM Bond, tá bom? Eu colo um pedacinho de feltro aqui atrás, ó, coloco a cola, aí coloco o pedaço de feltro. Espero secar um pouquinho, tá? Não coloco a cola e já vou colocando o feltro, não. Só essa daqui, que você pode colocar o feltro e já colocar... Colocar ele e colocar o feltro, que ela seca rapidinho. Essa daqui vocês esperam assim um minutinho, fica soprando, até secar um pouquinho, tá? A T6000 também, tá certo? Dá tudo certo essas três aí. Aí, vem aqui, ó, colinha, um pedacinho de feltro, de preferência se tiver um feltro da cor do laço, ou branco mesmo, gente, tá? Eu sempre boto o branco. Aí, espero secar. Quando eu vejo que secou, eu boto cola em cima do feltro e aplico num lacinho. Dá super certo. Olha isso também, como fica maravilhoso aqui nesse laço. Eu vou acabar removendo essa tagzinha aqui, tá? Dá um trabalhinho pra colocar, mas eu vou remover e colocar um biscoizinho desse. Vou ver aqui o que que eu faço, gente. Porque assim, ficou bem simples o laço, né? Mas assim, se você tiver uma criatividade aí, pode deixar ele maravilhoso, tá certo? Então, eu vou passar as medidas pra vocês, que eu já conversei quatro minutos aqui. Pra gente tá começando a nossa aula aí. Então, não passa o vídeo pra não perder nenhuma diquinha, tá bom, gente? Bora lá? Pronto, meninas, vamos fazer... Passar as medidas, tá certo? Vamos para as medidas agora. Eu vou precisar aqui pra fazer o meu lacinho cruzado. Quarenta e seis centímetros. Da fita número nove. Um pedacinho pro laço cruzado. Pra o nosso catavento, simples. Um pedaço com quarenta centímetros. Também da fitinha número nove. Essa fita aqui é a Gorgurão e Ama. É, acho que é a dois, dois cinco zero. Depois eu dou uma olhadinha, tá? E essa daqui, ó, vinte centímetros. Pra gente tá fazendo aí o nosso laço gravatinha, tá bom? Um biquinho de pato aqui de seis centímetros. Com duas garrinhas. A etiquetazinha aqui da Naela Estúdio, tá bom? Todos os contatos e todos os meus fornecedores na descrição. Esses materiais vocês compram lá na Via Mentes e Cia, tá? Uma fitinha aqui número dois, ó. Pra fazer o nosso acabamento, tá? A Via Mentes e Cia também tá lá no Shopping, ó. Tem essa tesoura maravilhosa lá da marca Singer. Pra vocês estarem comprando. Eu até falei dela aqui na última aula. É maravilhosa. E fiz meu kit cor-de-rosa, meninas, ó. Isqueiro, tesoura, a fitinha métrica e a pistola. Tudo combinando agora, ó. Apesar que minha logo lá no Instagram, né? Eu vou fazer lá, a sanderline oficial é vermelha. Pronto. Tudo combinando, como eu queria, tá bom? Vamos começar aqui pelo nosso lacinho cruzado. Pronto, meninas. Vamos começar nosso lacinho cruzado, tá? Ele também pode ser feito num gabarito aí, eu acho que de dez ou onze centímetros. Quem quiser comprar gabarito, eu tenho aula aqui no canal dele no gabarito. É só comprar lá no site Mimos da DMDF, onde vocês têm cupom de desconto, cinco por cento, tá bom? Ó, peguei aqui os quarenta e seis. Vou selar as pontas. Lembrando que o nosso canal aqui, tá? Ele é voltado mais para as iniciantes, né? Principalmente, porque quando eu tava aprendendo, eu tinha muitas dificuldades, assim. E hoje eu penso muito nas meninas que estão começando, tá? Então, quem já sabe, né, alguma coisa, é só ter paciência um pouquinho. Porque tem muitas que reclamam, às vezes, que o vídeo demora, porque já sabe alguma coisa, fica ansiosa, né? Pra ver logo alguma coisa diferente na aula e fica dizendo que o vídeo é longo, que eu falo demais. Mas as alunas que estão aprendendo, tenho certeza que amam essas dicas que eu dou aqui, tá bom? Bora lá. Peguei aqui, ó, marquei o meio e selei as pontas, tá? A gente vai fazer daquele jeitinho, né? Trazer ele pra cá, ó. E trazer ele pra cá, como se fosse fazer o nosso boutique, né? Sim, meninas. Antes a gente vai fazer o seguinte. Marquei o meio e selei as pontas. Vou vir aqui também, vou marcar fazendo uma cruzinha, tá? Com o tempo, vocês vão se descobrindo, as iniciantes aí vão se descobrindo e vai desmamando, bico de pato, alfinetes, tá? Vai fazendo o seu lacinho aí depois, só, é, é a mão livre. A cruzinha aqui no meio, ó. Vai vir aqui, tá? E vem aqui, ó, faço isso. Como se fosse fazer o boutique, só que só pra montar. Aí, o que que eu faço aqui agora? Vou sobrepor aqui, pessoal, meio centímetro. Meio centímetro aqui, ó. E vou dar uma seladinha aqui, pra unir isso aqui. Tá? Sela aí, de preferência com a chama amarela, né? Com a chama azul, porque a amarela mancha a fita, ó. Mas mesmo assim, isso aqui vai ficar escondido, não vai aparecer, não. Ó. Selei, tá? Venho aqui e faço a mesma coisa. Vou fazer, vou fazer aquela marcação de cruzinha. Cuidado pra nessa hora não soltar e depois ficar enrolada pra ajeitar novamente a posição correta. Soltou aqui. Deixa eu ajeitar. Se você não quiser selar assim, é só colocar um alfinete, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Como eu não vou usar o alfinete, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Vou pegar esse meinho aqui, ó, de meio centímetro. Eu não sobrepôs aqui meio centímetro, eu vou encontrar o meio dele, ó. Deixa eu ver aqui, pra não me perder. Encontrei o meio. Tá? Aí, vou vir aqui, ó. Mirei aqui o meio. E vou encontrar agora esse meio aqui de trás, ó. Não tem como lá sair errado, ó. Tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Aqui à frente, ó. Deixa eu puxar aqui a linha. Aqui à frente. Aí, a gente faz assim, vê se ficou tudo certinho, ó. Ok? Ficou certinho, pessoal. Aí, a gente aqui pode reforçar esse pontinho. Porque, assim, quando a gente tá aprendendo, né, a gente vai seguindo essas diquinhas. Depois, quando a gente sabe andar com as nossas próprias pernas, a gente vai fazendo essas coisas do nosso jeito, tá? Pelo menos comigo foi assim. Eu não fiquei pra sempre dependendo de laceira pra tá fazendo um laço, não. Depois, eu fui testando o meu jeito, meus alinhavos, minhas coisinhas. Porque a gente tem que fazer isso, tá, gente? Às vezes, eu tô assinando um laço aqui. Bota oito pontos. A linha mandou eu fazer com oito pontos. Eu vou fazer com sete, pra ver como... Com oito, com o número par. Se eu mandei você fazer com dez pontos, você tenta com dez, tenta com seis. Pra ver se dá um resultado diferente ou fica melhor. Cada uma tem um gosto, tá? Só é você não sair da reta, né? Cem por cento da linha. Aí, você deixa ela assim, ó, meninas. Marcado como se fosse o laço boutique. Isso é tudo pra facilitar a sua vida. Aí, vem aqui. Você também pode fazer a mesma marcação aqui que a gente faz no boutique. Só aqui nessas pontinhas, ó. Certo? Deixa eu até colocar um... Um biquinho de pata aqui pra não sair de lugar. Ó. Marca aqui também. Dá trabalho? Dá. Mas o laço vai ficar bonito. Não adianta você fazer a mão livre. Sem ter experiência. O laço fica torto e você desmancha ele todo de novo, né? Pra fazer ele todo novamente. Pronto. Aí, aqui, ó. Essa marcação você vai fazer isso aqui agora. Pode tirar já tudo aqui, ó. O pontinho tá no meio. Aqui você já marcou. E você agora vai fazer isso aqui, ó. Centralizar essas duas marcações aqui atrás. Ó. Centraliza aqui. Vou usar um biquinho de pata aqui. Só pra me auxiliar agora, ó. Aqui eu já gosto de sobrepor um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar abrindo nas laterais, tá? Ó. Faço isso. Deixa eu arrumar mais aqui um pouquinho. Sobrepôs bem pouquinho aqui de lado, ó. Esse lado aqui a gente sobrepôs um pouco. Eu gosto, tá? Isso também é uma questão de gosto. A marcação tem que ficar assim aqui atrás. Passando uma sobre a outra, né? Isso aqui, ó. Essa marcaçãozinha aqui, tá, gente? Tem que ficar desse jeito, ó. Aí, como é que você sabe se o laço tá certo? Aqui não tem um Vzinho, ó. Isso aqui tem um Vzinho, ó. Esse Vzinho tem que tá de acordo com essa marcação. Ó, bora trazer pra cá, ó. Pra ele ficar certo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse Vzinho aqui, ó. Tem que tá igual essa marcação, ó. Aqui, ó. Vamos ver? Ó, é esse Vzinho aqui que se forma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo esse Vzinho? Não tem esse Vzinho aqui? Ele tem que ficar igual com essa marcação aqui, ó. Pra poder o laço tá certinho, ó. Ok? Vou pegar um bico de pato maior. Eu queria um maior, mas quando tem aqui, não. Vou botar dois. Pronto. Ficou desse jeito. Aqui vai sobrepor um pouco também desse lado. Deixa eu tirar esse daqui que é melhor. Senão vai ficar muita coisa. Muita informação. Pronto. Só que você segura ele assim, ó. Vamos trazer aqui agora o nosso gravatinha. Cortei. Cortei. Selei. Marco o meu meio. Marcar o meio aqui, tá, pessoal? Marco o meio. Aí, vou vir aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Eu uso o alfinete aqui pra segurar isso. Ou eu sobreponho aqui meio centímetro e selo. Pra... Pra segurar, tá? Aí, aqui, agora, a gente vem aqui, ó. E pega esse meio centímetro e centraliza nessa marcação. Deixa eu tirar aqui o óculos pra ver. Ó. Esse meio centímetro aqui, a gente vai botar no meio da marcação. Certo? Vou trazê-lo aqui agora, ó. Pra cima do meu cruzado. Deixando tudo centralizadozinho aqui, ó. Marcação na marcação. Olha, gente. Marcação na marcação. Ó. Deixa eu ver aqui. Tem que ficar bem certinho, tá? E, às vezes, meu braço tá lá na frente e a câmera também. Aí, eu fico, às vezes, sem posição, tá? Mas, tudo tranquilo. Ó. Aqui, passando toda a marcaçãozinha, ó. Tá vendo a marcação aqui, ó? Passando toda certinha, ó. Aqui, a gente vai fazer o nosso alinhavo com seis pontos, tá? Deixa eu deixar aqui reservado. Vamos fazer agora o nosso catavento. Peguei aqui. Vou selar só pro selar, mas a gente vai cortar daqui a pouco, tá? Faço isso, ó. Não tá aqui assim. Você vai com essa pra cá. E traz essa pra cá. Tá? Vamos de novo. Levo essa pra lá. Trago essa pra cá. E agora, arrumo aqui, ó. Deixando mais ou menos aqui, acho que um centímetro e meio. Deixa eu ver aqui no meu olhômetro. Eu tô fazendo no olhômetro aqui. Não medir, tá? No vídeo, eu tenho que medir pra vocês verem, né? Porque, então, faça no olhômetro. Deixa eu ver aqui a fita métrica. Quantos centímetros deu essa distânciazinha aqui? Ó. Aproximadamente dois centímetros, gente. Ó, aqui deu um e meio já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar mais aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E coloco de novo. Certo? Vai deixar os dois lados iguais, né, pessoal? Um e meio e um e meio, certo? Aí, aqui agora, ó. A gente vem aqui, ó. Marco o meio. Deixa isso aqui tudo igual. Essas duas pontinhas aqui dentro, ó. Essa com essa igual, na mesma altura. Certo? Aí, venho aqui e marco, ó. Vamos marcar aqui com isqueiro. Com a chama azul. Porque a amarela mancha a sua fita. Marquei. Aí, aqui em cada quadradinho desse da fita, eu vou dar quatro pontos. Vamos lá? Ó. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Deixa eu ver pra mim não sair da marcação. Quarto. Primeiro. Segundo. Segundo dá pra ser maior. Segundo. Terceiro e quarto. Certo, ó? Aqui, agora, a gente faz o nosso arremate. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Só assim, ó, de leve. Pronto. Cada vento tá pronto. A gente arruma ele aqui, agora. Tá? Eu gosto de pegar meu catavento, pessoal, e passar uma colinha aqui, ó. Só pra trazer aqui pra cima. Um pouquinho de nada é essa partezinha assim, ó. Pra não ficar ribitado. Ó. Eu venho aqui e faço isso. Dá esse encaixezinho aqui. Leva encaixe, né, aqui, ó. Isso também é um gosto pessoal meu, tá? Se vocês não quiser, não precisa fazer. Ó, já tenho vários vídeos aqui no canal sobre o lacinho cruzado. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Pronto. Ele fica mais ou menos assim, ó. Fica um pouquinho fechado, tá vendo? Depois a gente corta as pontinhas. Agora eu vou alinhavar o nosso cruzado. Com seis pontos. Presta atenção, não alinhava, ó. Ó como ficou. Aí eu venho aqui, ó. Nem muito na ponta. Meio centímetro aqui, mais ou menos um centímetro. Aí deu meu primeiro ponto, ó. O segundo eu já vou pegar isso tudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, viu? Segundo, ó. Deixa só uma parrinha assim, ó. Um espaçozinho. Primeiro e segundo. Aí aqui o terceiro. Aí aqui o quarto. O terceiro e quarto já cruza aqui atrás, ó. O terceiro e quarto ponto, ó. Deixa eu ver aqui se vai ficar igual. Pelo que eu tô vendo, eu vou trazer mais esse pontinho segundo pra trás. Segundo. Aqui o terceiro e o quarto. E aqui o quinto, ó. Tá vendo que ficou bem o lombinho no meio? O quinto. E o sexto, peraí, o quinto. Deixa eu puxar aqui. Como fica, tá vendo, ó. Alinhava, aqui ainda ficou maiorzinho, ó. De que é esse. Mas uma diferença pouquinha, não dá nem pra ver. Ó. Comecei por cima, terminei por cima. Ó, aquele terceiro e quarto ponto, ó. Cruzou aqui atrás, ó. Pra segurar essa emenda, né. Aí aqui agora a gente vai só franzir. Bora franzir aqui pra ver como é que vai ficar. Ó. Pronto. Bora fazer aqui nosso arremate. Pra mostrar o resultado. Pronto, meninos. Aqui ficou nosso laço encruzado com gravatinha, tá? Ó. A gente centraliza bem esse... Aqui, ó. Eu gosto também de encaixar isso aqui, ó. Um pouquinho a cola. Aqui dá um leve encaixe aqui, ó. Na lateral. Eita, não colou. Se aqui por um acaso borrar assim de cola, ó. Você vem com o isqueiro. Dá uma queimadinha assim, ó. Só pra derreter a cola. Pra ela sumir. Se você ver que ainda não sumiu, você vem com uma pinçazinha ou com uma acetonazinha em um pontonete. Tira, remove, coloca de novo. Pra não deixar manchado de cola, tá? Aqui também. Eu venho aqui, dou leve encaixe e faço isso. Pronto. Aqui tá meu lacinho. Cruzado com gravata. Certo? Ó, como ficou bem arrumadinho assim, fechadinho nas laterais, né? Eu gosto quando fica assim. Aí, aqui agora eu vou colocar aqui, ó. Em cima do meu cruzar, ou do catavento, né? Em cima do catavento, eu venho aqui, vou colar ele, centralizo. Deixo tudo bem certinho aqui. Viro aqui, ó. Pra ver se tá tudo bem certinho. Pronto, ó. Isso aqui a gente deixa pra baixo assim, ó. Arrumando pra baixo. E agora, vamos colocar o nosso biquinho de pato. Deixa eu ajeitar ele aqui bem certinho. O bico de pato a gente coloca abrindo pra o nosso lado. Esquerdo, né? Geralmente, as mamães são direitas. Modelinhos que eu tenho aqui de Natal, vou deixar tudo aí na descrição pra vocês. O link, bem fácil de vocês encontrarem modelinhos de Natal. Vou deixar aqui também, passando no cards aqui em cima, ó. Fica passando as aulas que já tem aqui no canal. Tá bom? Ó, vou botar aqui um pouquinho de cola. Eita, danada. Pronto. Nosso lacinho aqui já está pronto. Deixa eu pegar uma tagzinha aqui pra ele. Pra gente fazer o corte, tá, meninas? A tagzinha. Ó, aí aqui o laço, eu vou cortá-lo assim, ó. Ó, deixando oval, né, gente? Aqui, ó. Pega aqui a chama azul, ó. Selo assim. Selo ao contrário. Vai aqui também, ó. Selo assim. Pronto, ó. Veja aqui o lambinho. E aqui é só arrumar o laço agora pra gente tirar foto, né? Dar uma caprichada nele. Pronto. Aí aqui a gente vê o que é que vai fazer. Se a gente vai colocar também a tagzinha da Infinito A, que é um espetáculo no laço. Olha isso, gente. Olha os dois lacinhos aqui. Eita, deixa eu fazer assim, ó. Os dois lacinhos prontos, ó. O vermelhinho. Deixa eu ver aqui essa baguncinha daqui. Ó, eu pensei, gente, em colocar... É... Um lacinho nele aqui, assim, ó. Sei lá, alguma coisa assim. Tem que ter ideazinha aí boa, né? Ó. O vermelho e o verde. E a gente pode tá colocando aqui, ó. O nosso biscuit. Ó, isso aqui a gente deixa pra baixo, tá, gente? Então, isso aqui, ó. Arruma que ele fique pra baixo. Pra ele ficar assim, arrumadinho, ó. Pronto, meninas. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, eles não vão notificar quando tiver aula nova aqui no nosso canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.